E olha, um homem de 29 anos morreu em Presidente Prudente, vítima de leishmaniose. A informação foi confirmada pela Vigilância Epidemiológica do município. Repórter Rubens Nakato fala ao vivo com a gente lá do bairro onde a vítima morava. Nakato, em qual área da cidade você está? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. A gente está aqui meio que na divisa entre a zona sul e a zona oeste da cidade, viu? Casa Grande, Jardim Colina. A Vigilância Epidemiológica confirmou aí onde o homem de 29 anos que morreu morava aqui ontem à tarde. A gente está aqui com a Helene Bertacco, que é diretora da Vigilância Epidemiológica. Helene, esse caso já vinha sendo investigado. A Vigilância confirmou o bairro onde a pessoa morava ontem à tarde. Como é que estão os cuidados e o que está sendo feito aqui? Boa tarde. Como você disse, nós confirmamos, infelizmente, esse óbito ontem mesmo. Então, mais uma vez nós pedimos que a pessoa, quando ela for, dá o seu endereço, fornecer esse endereço para o cadastro, que seja o endereço correto. Então, nós perdemos tempo nesse endereço. Então, porque mediante um caso positivo e confirmado, há todo um trabalho a ser feito. Agora nós vamos fazer a busca ativa, fazer o manejo ambiental, a borrifação. Tá certo. Helene, a gente está falando de uma doença que é perigosa, né? Quais os sintomas da leishmaniose? A pessoa vai apresentar febre, emagrecimento, tosse, fraqueza, diarreia, vômito. Mas o que vai prevalecer é o aumento do baço e do fígado. Helene, o que as pessoas têm que se atentar aí? O cuidado para a gente reforçar, né? O cuidado que as pessoas têm que ter para evitar essa questão do mosquito palha, essa contaminação com a leishmaniose. Então, acúmulo de fezes, né? De animais, material em decomposição, frutas podres. Ao rastelar o seu quintal, né? Colocar esse material todo rastelado para que os coletores passem. Então, deixar a sua casa limpa, não só para a leishmaniose, como para a dengue também. A gente sabe que a partir do momento que há uma confirmação de um caso de leishmaniose, o trabalho que envolve também para você fazer um bloqueio naquela região é muito grande, né? Isso envolve diversos profissionais de diversas secretarias também, né, Helene? Não só a saúde, meio ambiente, centro de zoonose, SUSEM, enfim, é um trabalho em conjunto. Mas esse trabalho não deve ser só dos órgãos públicos. A população tem que participar. Então, deixe o agente entrar, faça a sua parte, né? Faça a sua parte no agendamento dessas casas, que essas casas são previamente agendadas na hora da borrifação. E nós estaremos aí passando esse carro de som para alertar essa população. Tá certo, Helene. Obrigado pela sua participação aqui ao vivo. Casa Grande, olha só, esse é o segundo caso de leishmaniose este ano, em Presidente Prudente, a primeira morte este ano. Ano passado também teve uma morte por leishmaniose aqui na cidade. A preocupação nessa região aqui também é que nós estamos aqui próximos de escolas e também de três hospitais. O maior deles e mais importante também é o hospital regional. Por isso mesmo que as pessoas têm que ter essa preocupação, esse cuidado para não deixar essa doença se alastrar, né, Casa Grande? Exatamente isso. Vocês tocaram num ponto muito importante na participação da população. É muito fácil a gente jogar a responsabilidade para o poder público. Mas nós também temos que fazer ao nosso lado. Por exemplo, a Helene tocou um ponto importante o seguinte. A ação foi prejudicada nesse primeiro momento, poderia ter sido um pouco mais efetiva, se o paciente tivesse dado o nome correto. Não, ele não fez isso. Ele passou o bairro errado do endereço dele. Depois, então, do óbito, foi verificado que ele estava com o endereço errado, então o trabalho teve que ser refeito, começar a ser refeito em uma outra região, em outro bairro da cidade. Isso atrapalha, perde tempo, deixa com que o risco continue aí na unidade, próximo ali ao local onde ele morava. E isso que o Nakato falou, tem um monte de escola lá perto, pessoal. Escola pública, escola particular, tem hospitais. Ou seja, Mosquito Palha está agindo na região. Então tem que realmente fazer a sua parte, cuidar do quintal e olhar. Sempre para o seu quintal e denunciar o vizinho. Está vendo que o quintal do vizinho ali está tudo escangalhado, tudo sujo? Liga para a vigilância justamente para fazer a sua parte. Obrigado pela participação. Rubens Nakato ao vivo de Prudente, daqui a pouquinho volta para conversar com a gente sobre mais coisas aí do Oeste Paulista.